Galera, eu tô aqui na loja da Adidas e qual que é a sugestão que eu dou pra vocês quando vocês vêm no Outlet, tá? Tô aqui no Outlet Prema da Grande São Paulo. A sugestão, galera, é conversa com os vendedores, tá? Porque o vendedor, cara, ele sabe onde tem uns descontos cabulosos. O vendedor acabou de me mostrar um tênis ali que tá por R$199, velho. Tênis de corrida oficial, Adidas, mano. R$199, tá muito barato. E o tênis é top, galera. Eu que tô correndo, eu conheço de tênis de corrida e eu sei que é um tênis muito bom. Então, pra você que quer aproveitar, você que quer economizar... Inclusive, eu vou até deixar o link do site oficial da Adidas aí na descrição, tá bom? Se eu tiver algum bom desconto, eu coloco pra vocês aí. Você conversando com o vendedor, cara, ele vai te abrir caminhos dentro da loja. Vale bem a pena, galera. Dá pra você economizar muito. Eu tenho uma sessão de últimas oportunidades que eu tô trazendo um vídeo exclusivo aqui com camiseta, calça, shorts. Muita coisa boa, muita coisa acessível. Cara, e assim, produto Adidas. Eu sou fã da marca Adidas, não tem nem o que dizer. Eu sou apaixonado pela Adidas, a marca é muito top na qualidade de construção, de acabamento, de costura. As peças da Adidas duram muito tempo, é um investimento. Vale a pena, porque você tá na moda, você tá bem investido e você faz um belo de investimento. Então, a minha dita é, converse com os vendedores, tá? Você consegue, cara, economizar muito quando você conversa com os vendedores. Você acha cada filézinho, galera, muito top. Deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Se tiver alguma coisa do Office Leste que vocês queiram ver aqui da loja da Adidas, se vocês queiram ver aqui no canal, saber se tá em promoção ou não, algum tênis específico, coloca nos comentários que eu vim aqui e gravo pra vocês, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu, gente. Pessoal, olha que massa. Chegou a coleção nova das calças Nike Air, cara. Linda, 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 linda. Oversize fit, tá vendo? Vou deixar o link do site da Nike aí na descrição, pessoal, pra vocês poderem conferir. Kitzão completo. Deixa eu ver se eu encontro uma com o preço aqui, pra gente poder falar pra vocês o preço fácil e visível aqui. Deixa eu pegar, essa aqui é tamanho M. É do estilo casual, tá vendo? Olha que linda essas calças. Deixa eu ver se eu acho fácil, tá aqui dentro, ó. 429... Tava 499, tô saindo por 429,99. Linda essa calça, cara. Tecido diferenciado, hein? Vou deixar o link do site da Nike na descrição pra quem quiser. Dá uma acessada, uma conferida. Se eu tiver cupom de desconto, eu coloco pra vocês, galera. Olha isso. Olha essa preta. Pra quem não gosta de uma toncha amativa, tá? Essa daqui é a Standard Fit. Linda demais. Vamos ver o preço dela. Esse novo... Esse novo padrão de cabide aqui da Nike, pessoal, era um pouquinho difícil de ver os preços. Porque é um cabide menorzinho. Essa tá mais acessível, ó. 449, tava. Tá saindo por 249,99. Linda essa peça. Eles já é um cabidezinho menor, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Cara, muito linda essas calças em novidade. Acabou de chegar aqui na loja da Nike, hein? Aqui no Hotline Premium Grande São Paulo. Deixa o like de vocês, se inscreve. Essa daqui, ó. Cinza. Só com o Nike do lado. Essa aqui é a Slim Fit. Ela é bem limpa, tá vendo? Muito show, galera. Pra quem quer pegar calça, uma oportunidade muito boa pra vocês. Deixa eu mostrar os agasalhos, ó. Tem até agasalho também, ó. Olha o preço. De 329,99 por 279,99. Olha que lindo esse agasalho, cara. Corta-vento. Ele tem bolsos aqui na parte da frente, ó. Se eu não me engano, isso aqui é bolso. Tá? Lindo demais. Levinho, cara. Fazer uma corrida de rua é sensacional. Bom, deixa o dedo no like, se inscreva no canal, ativa o sininho. O link do site da Nike tá aí na descrição pra vocês poderem conferir. Olha que lindo esses corta-ventos da Nike aqui, ó. Plus sizing, hein? Muito lindo, cara. Levinho também. Vamos ver o preço deles, pessoal? Tá com 40%, hein? Deixa eu pegar a etiqueta aqui pra mostrar pra vocês. Ó, de 549,99 por 349,99. Olha que peça mais linda, cara. Leve, leve, leve. Vou deixar o site da Nike na descrição com o link aí pra vocês poderem acessar e conferir. Se eu tiver cuponzinho de desconto, eu coloco pra vocês, pessoal. Tem algumas calças aqui também, ó. Modelo Thread Fit. Top cinza pra quem gosta. Aqui, ó. 40% off. Nike plus size. Pra quem precisa de camisa grande na Nike, galera. Aqui no Outlet Premium Grande São Paulo aqui tá muito bom, cara. Tem bastante coisa legal. Essas camisetinhas brancas aqui, ó. Muito linda. Plus size. Modelo grande. Dessa calça preta aqui, galera. Olha isso. Vamos ver o preço dessa? Gostei dessa. Esse cabidinho curto aqui da Nike é meio difícil a gente tá com uma mão só a ver. Porque o preço fica do lado de dentro. Deixa eu ver se tem alguma que tá com o preço do lado de fora aqui. Essa aqui, ó. Ó, tava R$ 229, tá saindo por R$ 129,99. Tá muito bom o preço dessas calças, hein, galera? Lembrando que é a linha plus size da Nike. Linha muito top. Bom, vai deixando aquele like e vem se inscrevendo aqui no canal. Dá uma conferida aí no link do site oficial da Nike também pra vocês poderem conferir. E se eu tiver algum cupomzinho de desconto, eu coloco pra vocês aqui na descrição. Tá bom? Tamo junto. Galera, olha só essas calças aqui. Modelo plus size. Meninas que tão acessando aqui o canal, dá uma conferida aqui no Outlet Premium Grande São Paulo, né? Calças da Nike. Modelo plus size, gente. O preço tá muito bom. Tá entrando com 40% off, tá? Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas pode ser que tá até esgotado. Aqui, tá vendo esse que tinha de plus size? Olha essa preta. Olha essa verde. Essa verde, esse piscina, verde piscina aqui é muito lindo. Nike One. Eu vou deixar o link do site da Nike aí na descrição pra vocês poderem conferir, garotas. Se eu tiver cupomzinho de desconto, eu coloco pra vocês, tá bom? Mas olha só, é uma calça mais bonita que a outra. Eu gostei de todas. Olha essa aqui toda estampada. Fazia tempo que eu não vi os itens da Nike sem tão estampados, sabe? Olha isso. Muito top. A qualidade dessa estamparia da Nike é surreal. Nike é Nike, né, galera? Não tem nem o que falar. Essa roxa aqui também eu achei um espetáculo. Tá? Eu achei um espetáculo. Linda, linda, linda demais. Olha. Bom, tá em promoção. Dá uma acessada. Aqui desse lado também tem mais alguns itens, ó. Olha esses topzinhos da Nike pra vocês que querem treinar, ó. Olha que lindo. Leve, dry fit, pra você transpirar. Olha esse shortzinho. Olha isso. Estamparia colorida. A Nike tá vindo com essa tendência, né, de trazer bastante cor pras suas peças. Né? Pra você não passar desapercebido, ó. Tem algumas bolsinhas aqui também, ó. Pra você carregar um documento, alguma coisa assim. Olha que linda essa bolsinha rosa. Olha essa roxa. Nossa, isso aqui é espetáculo. É esse. Até pra você dar de presente pra uma amiga é algo muito legal. Tá? Vou deixar aí o link na descrição, galera, do site da Nike pra vocês poderem conferir. Se eu tiver com ponto de desconto, eu coloco pra vocês, tá? Deixa aquele like, se inscreve aí no canal pra saber de mais novidades. Muita coisa nova, principalmente pro size, chegando aqui na Nike. Galera, paredão da Nike em promoção aqui no Outlet Prêmio Grande São Paulo. Tá 30% off. Os modelinhos que tem aqui, esse aqui são tênis pra criança, tá vendo? Mas tem pra adulto, tem pra mulher, pra homem, tem chuteira, tem sapato, tem tudo. Eu vou deixar o link do site da Nike na descrição, galera. Se eu tiver cuponzinho de desconto, eu coloco pra vocês aí nos comentários na descrição também pra vocês poderem acessar, tá? Mas, cara, tem muita promoção boa rolando aqui no Outlet. Vale muito a pena. Eu gosto do paredão, porque no paredão tem os melhores preços, galera. Normalmente são os pares que estão acabando o estoque. São aquelas promoções imperdíveis. Você achou o seu tamanho aqui, cara? Garante, porque vai estar mais barato do que nunca. Comprar no paredão, cara, é a melhor coisa que tem. Que você encontra umas raridades aqui, galera. Sério? Você encontra uns tênis aqui cabuloso. Olha só. E é um modelo mais lindo que o outro, gente. Olha esses modelos aqui. Olha esse. Que lindo. Ele tem velcro. Lindo demais, né? Vem deixando aquele like e vem se inscrevendo no canal. Eu tô sempre trazendo essas novidades pra vocês aqui das promoções, das ofertas que a Nike tem. Olha esse, cara, com o soladinho roxo. Olha isso. Espetacular, né? Eu sou fã de Nike, né, galera? Não tenho o que falar. Eu sou fã da marca... Olha o Vapor. Olha o Vapor Pro. Olha o que eu acabei de encontrar. Tô falando pra vocês que a gente acha umas raridades aqui. Tá? A gente acha umas raridades. Tudo 30% off. Tá bom? Olha isso. Tô falando. Se você pesquisar aqui, você encontra muita coisa boa, tá? Pesquisou aqui pra conseguir encontrar bastante coisa legal, galera. Tá? Ó, vai deixando o like de vocês, vem se inscrevendo. Olha esses modelinhos aqui pra criança, ó. Olha isso. Esse aqui até que é grande, não. Acho que não é pra criança e esse aqui não. Esse aqui deve ser pra adulto já. Beleza? Dá uma conferida aí no link da descrição, no site oficial da Nike também, pra vocês verem as promoções. Se eu tiver cuponzinho de desconto, eu mostro pra vocês. Beleza? Tamo junto. Até o próximo conteúdo. Bastante promoção, cabulosa pra sandália da Nike, viu, galera? Vem deixando o like, se inscrevendo no canal. Tem vídeo completo aqui, mano. Tá dando pra aproveitar demais. Umas ofertas muito boas aqui na loja da Nike, no Outlet Premium, hein? O paredão da Nike tá com muita promoção top, mano. Os tênis estão muito baratos aqui no Outlet Premium. Dá uma conferida, rapaziada. Deixa aquele like, se inscreve no canal que tem vídeo completo pra vocês aproveitarem as promoções, mano. Tá sendo uma oportunidade muito boa pra vocês pegarem tênis muito barato, principalmente aqui no paredão. Olha os modelos, galera. O negócio é insano, 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 insano. Se inscreve aí. Olha essa sandália que coisa mais linda aqui da Nike no Outlet Premium Grande São Paulo. Deixa o like de vocês, se inscreve. O preço tá maravilhoso. Isso aqui é muito confortável. Vocês não têm nem noção. Olha o tamanho disso aqui, galera. Lindo, lindo, lindo. Só não deixa a sua mãe encontrar isso de nada e tacar em você, viu? Deixa aquele like, se inscreve no canal, gente. Tamo junto. Olha que blusa linda que eu encontrei aqui no Outlet da Nike. Tá em promoção de R$ 399, saindo por R$ 299,90. Mano, deixa o like, se inscreve no canal. Tem vídeo completo das melhores promoções por aqui, hein? Outlet Premium Grande São Paulo. Galera, quem tá fazendo muita atividade física, dá uma conferida na Nike essa semana, tá? No Outlet. Eu vou deixar o link do site da Nike oficial pra vocês aí na descrição. Se eu tiver cuponzinho de desconto, dá uma conferida também na descrição. Cara, as peças pra você fazer academia, pra você correr na rua. Olha só esses shorts, cara. Tá com os preços muito bons, galera. Inclusive os tênis de corrida também. Você tá encontrando muita coisa legal aqui, por isso que eu tô trazendo pra vocês. Se inscreve no canal, se é a primeira vez que você tá passando aqui no canal. Olha essas camisetas, cara. Tudo dry fit, olha isso. Olha a etiqueta. Dry fit. Os preços estão muito, muito top mesmo. Tá valendo super a pena. Acesse o link na descrição. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Manda no grupo da família. Dá um jeitinho de dar uma passadinha no Outlet pra vocês conferirem os itens da Nike. Se você não tiver um Outlet por perto, entra no site oficial também, que eu vou deixar o link aí na descrição, galera. Se tiver algum cupomzinho de desconto, eu coloco pra vocês. No site também aparece muita coisa com preço sensacional. Olha só essa blusa. De R$449,00 por R$349,99. A gente tá falando de um corta-vento da Nike, cara. Original, lindo, com touca. Ela tem aquelas faixas reflexivas, sabe? Pro carro bater a luz e iluminar você. O logo da Nike também é reflexivo, ó. Cara, a peça é maravilhosa. Vale muito a pena dar uma conferida. Tem vários modelos, tem muita promoção boa rolando. Olha isso aqui. Olha esses agasalhas. Galera, isso aqui é um espetáculo, cara. Olha esses tênis. Muita coisa rolando. Promoção bem top. Olha só esses mini shorts. Cara, apaixonante. Camisa de futebol também. Mas eu vou trazer as camisas de futebol, shorts de futebol no próximo vídeo, tá? Então esteja inscrito. O link do site da Nike tem na descrição. Dá aquela conferida. E a gente se vê, galera. Valeu! Galera, aqui no Outlet Premium tá rolando muita promoção, ó. Quando você encontra os itens da Puma com selo verde, é 50% off. O vermelho, 40% off. E o amarelo, 30% off. Olha as bolsinhas que lindas. Vamos ver. O que que tem? Ó, essa bolsa aqui, por exemplo, ela tá com selo vermelho. Tá vendo? Ela tá custando R$149,90. Aí você aplica 40% off. Que tá com selo vermelho. Vamos tentar achar uma com selo amarelo? Eu vou deixar o link do site da Puma também oficial pra vocês na descrição, pra vocês poderem acessar e conferir, galera. Se tiver alguma promoção boa rolando, se tiver algum cupom de desconto, eu deixo pra vocês. Olha essa bolsa aqui, por exemplo. Ela tá R$129,00. Ela tava de R$139,90. Tá saindo por R$129,90. E ela tá com selinho amarelo, tá vendo? Então ela tá com 30% off. Mesma coisa acontece aqui nos bonés, ó. Tem muita coisa de boné. Tem as luvinhas aqui também. Aqui você vem e escolhe tudo, pessoal. Nessas caixarias aqui, cara, tem muita oferta boa. Muita coisa boa. É uma bolsinha mais bonita que a outra, ó. Aqui você sempre encontra algo que vai conseguir te agradar com toda... Ó a porchete. Com toda certeza, os produtos originais da Puma, eles são lindos. Tem mochilas aqui do lado também, ó. Cara, aqui você vem escolhendo mesmo, pessoal. Aqui você... Olha essa mochila da Ferrari, cara. Eu tava querendo uma mochila da Ferrari. Putz, velho. Acho que eu vou pegar, hein. Quanto tá custando? Olha só, cara. Mochila da Ferrari. Que top, velho. 599, tá sendo por 449,90. E ela tá com o selinho... Ela tá com o selinho vermelho, ó. Só que aqui é a última espécie, né. É, eu acho que ela deve estar com 40% off também. Tá? Ali com o selinho vermelho. Olha aqui, ó. As meias. Tudo aqui, galera. Tudo tem selinho, ó. A maior parte das coisas tem selinho pra você poder economizar. Aqui, ó. Por exemplo, essa meia do Palmeiras. Ó, meia oficial do Palmeiras, cara. 49 reais, pô. Meia oficial, galera. Olha isso. Ainda tem um selinho vermelho. Um selinho vermelho ainda aplica mais 40% off. Muito bom, né. Bom, deixa aqui o like. Se inscreve no canal. Se tiver algum item da Puma que vocês querem que eu mostre, coloca aí nos comentários que eu trago pra vocês. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Dá pra passar o disco olhando coisa aqui, pessoal. Olha que top os tênis sociais aqui da Puma, cara. Pra você usar no dia a dia. Olha que lindo, cara. 40% off. Olha esse modelo. O suede Puma. Com as 149,90. Eu vou deixar o link do site oficial da Puma na descrição, pessoal. Pra vocês poderem acessar e conferir, tá bom? Eu sempre tenho cupomzinho de desconto. Eu deixo pra vocês nos comentários aí, tá bom? Na descrição pra vocês. Clica no link e dá uma conferida. Que também tá rolando muita promoção top lá no site, tá? 349,90. Olha esse modelo preto aqui, ó. Com o Puma em prata. Olha esse. Preto com o Puma dourado. 349,99. Cara, os preços estão muito top. Olha que coisa mais linda. Até pra você dar de presente pra alguém, galera. Olha, 399,99. Olha isso, cara. Lindo demais. Com o Puma aqui na parte de trás. Olha esse aqui. Com o solado marronzinho. Esse aqui tem uma plataforma bem alta, hein? Esse aqui é bem bonito. Olha só isso. Olha isso aqui. Coisa mais linda, pessoal. 399,90. Esse aqui também mais de tecido, ó. Cara, tem muita opção. Tem muita variação. Olha esse meio roxo com rosinha. Cara, lindo demais. Demais, 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 demais. Mas vai deixando aquele like e vem se inscrevendo no canal. Vem ativando o sininho. De 379,90 por 299,90. Olha isso. Tem a versão preta dele aqui embaixo, ó. É o mais bonito que o outro, hein? Diga-se de passagem. Esses tênis aqui estão muito legais. Eles estão, cara, extremamente bonitos. E o preço está excelente, tá, galera? Dá uma conferida aí no link da descrição no site da Puma. Pra vocês também poderem aproveitar, galera. Porque às vezes tem muita promoção boa também no site. Igualzinho tem aqui no Outlet, viu? É, vocês conseguem aproveitar demais. Se eu tiver cupomzinho de desconto, eu deixo pra vocês aí nos comentários. Que aí vocês já entram, já acessam. Olha só esse preto, cara. Muito, muito show de bola. É uma oferta melhor que a outra, hein? Galera, essa semana a Puma está com várias promoções bem cabulosas, tá? Olha esses manequins. Que lindo, cara. Esses conjuntinhos. Até pra você montar um kit de roupa pra você também. Eu vou deixar o link do site da Puma aí na descrição. O site oficial deles. Se eu tiver cupomzinho de desconto, eu coloco pra vocês. Olha o boneco charme que ficou, cara. Eu gostei bastante da montagem desses manequins. Realmente, eles ficaram bem bonitos. Olha essa estética. Até dica pra você montar um kit pra você, pessoal. Pra você conseguir se vestir aí dentro das principais tendências. E o bacana é que as promoções estão tão fortes aqui no Outlet Prêmio Grande São Paulo. Que a Puma, cara, tá fazendo um sucesso tremendo. É um manequim mais bonito que o outro. Olha isso aqui pras mulheres, ó. Uma ideia de look pra vocês montarem. Uma blusa com a calça, a camiseta, a bolsa aqui, os tênis. Cara, simplesmente sensacional, tá? Olha isso aqui. Um tênis mais tipo aqueles de basquete, aquele tênis mais alto. Mas ele é pra um uso casual. Olha que lindo que ficou essa montagem desse look, galera. Ficou muito show, né? Vai deixando aquele like, vem se inscrevendo no canal. Vem ativando o sininho. Muita coisa bonita pra vocês aí, tá bom? Aqui na loja da Puma, no Outlet, os preços estão bem top, galera. Tá compensando muito vocês pegarem. Olha só que lindo esse tênis. Eu gostei demais desse tênis, galera. Olha isso, muito lindo, né, cara? Muito bem montado. O layout do tênis, das bolsas, muito bem montado, tá? Bom, vou deixar o link do site oficial da Puma na descrição pra vocês. Se eu tiver cuponzinho de desconto, eu coloco aí. Então dá uma conferida aqui na descrição pra vocês também poderem aproveitar. Muita coisa rola online, tá, galera? Muita promoção boa rola online também pra vocês, beleza? Olha isso, cara. Sensacional, sensacional. Gostei muito desses looks aqui. Por isso que eu tô trazendo pra vocês poderem conferir. Eu que sou fã da Puma, né? Não tem nem o que dizer, galera. Olha essa bag. Nossa, linda demais, cara. Muito lindo. Dá uma conferida no link da descrição. Deixa aquele like e se inscreve no canal. Eu tô aqui na The North Face. Eles estão com uma promoção progressiva, cara. Bastante desconto legal. Olha só essas corta-ventos da The North Face. Eu gosto demais dessas peças, né? Olha só que coisa mais linda. Vale bem a pena vocês darem um pulinho aqui na The North Face do Outlet e Prêmio Grande São Paulo. Olha essa com esse modelo rosa aqui, cara. A coisa mais linda. O zíper também. Olha que peça muito bonita pra vocês. Dá uma conferida. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho. Eu sou fã da marca, né? Não precisa nem falar. A marca é conhecida no mundo inteiro. Tem peças bem legais. Desde as camisetas aqui, ó. Olha só esses itens. Pra você fazer uma corrida. Pra você ir pra uma região de frio, sabe? Cara, acaba sendo sensacional essas camisetas de manga longa. Tava saindo por R$279, tá saindo por R$249, pessoal. Olha que peça incrível. E diga-se de passagem, os preços estão muito bons aqui no Outlet. Principalmente por se tratar de uma marca tão nobre que é a The North Face. Que não precisa nem dizer nada, né, galera? Olha que linda essa camiseta. Laranja com a estampa. Gostei muito. Olha essa azul. Essa azul, ela tem tipo uns folhinhos pra respirar melhor. É um tecido bem diferenciado, tá? Vamos pegar o preço aqui, ó. R$399 por R$359. Lembrando que tem aí progressão de desconto. Pra vocês poderem conferir, tá? Tem muita coisa legal aqui na loja da The North Face. Olha essa aqui bacana. É pra você usar casualmente, sabe? Pra você usar no dia a dia. Olha que peça mais linda. Levinha, cara. Muito leve. Eu gostei disso. Isso aqui é muito bom. Pra quem faz esporte. Eu quero usar camiseta durante o dia, né? Pra você não se sentir pesado. Acaba sendo bem bacana. Beleza? Vem deixando aquele like. Vem se inscrevendo aqui no canal. Olha essa aqui linda. Preta com o logo mais roxo. Cara, gostei bastante desse modelo, tá? Ela tava saindo por R$299. Tá saindo por R$269, galera. Lembrando que se você pegar várias peças, você tem desconto progressivo aqui na loja. A promoção acabou de começar, galera. Eu cheguei aqui. Eles estavam colocando aí essa nova promoção aqui na The North Face do Outlet Premium. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Pessoal, olha só esses modelos aqui de corta-vento da The North Face. Cara, que material impressionante, gente. Vai deixando aquele like e vem se inscrevendo no canal. Eu tô aqui no Outlet Premium Grande São Paulo. Ele tem zíper, mas também tem um velcro aqui, ó. Tá vendo? Então você faz o acabamento na peça pra realmente você não ficar tomando frio. Dependendo do lugar do mundo que você vai viajar, é muito importante você estar bem agasalhado, né? Que você nunca sabe o frio que você vai enfrentar. Mas olha que peça mais elegante, galera. Muito lindo o designer, né, cara? Das peças são sensacionais. Não tem nem o que dizer. É incrível. Eles estão com desconto progressivo aqui, galera. Na loja da The North Face. Dá uma passadinha aqui no Outlet Premium. Vou deixar o link do site oficial da The North Face aí na descrição também. Pra vocês poderem conferir. Olha só, que bacana. Tem camisetas aqui também. Tem alguns shorts. Pra você que tá querendo shorts, ó. Olha que bacana. Vamos ver o preço desse aqui. Tava saindo R$359, tá saindo por R$399, tá saindo por R$359, ó. Olha que lindo, cara. Levinho também, galera. É um outro nível mesmo. Não tem nem o que falar, né? The North Face aí. Ela é conhecida no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo que você vai, a galera conhece. Olha só essas bolsinhas aqui, ó. Espero que vocês estejam gostando. Eles estão com desconto progressivo. Acabou de começar essa promoção, tá? No site deles. Acabou de começar. Algumas camisetas aqui. Tem muito tênis também, galera. Cara, os tênis da The North Face, eles são muito diferenciados, tá? Muito diferenciados. Desde a estética, da construção. Dá pra ver o rigor de qualidade da marca, né? A marca, cara... Eu sou apaixonado pela The North Face, né, galera? Não tem nem o que falar. É uma marca que eu curto demais. O nível de qualidade de construção ao tênis de estilo bota. Quem vai pegar uma neve, você vai pegar um ambiente mais hostil. É muito legal você ter um tipo de calçado desse. Que ele é bem diferenciado, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Olha essa aqui, ó. Azul, cara. Linda demais. Vamos ver o preço dela? Ela tava saindo R$1.890, tá saindo por R$1.700. Tava saindo R$1.890, tá saindo por R$1.709, ó. Linda demais, cara. Você pegar uma região de neve, onde você precisa de um calçado mais especial. As travas que ele tem embaixo, tá vendo? É realmente um calçado bem diferenciado. Você consegue andar tanto no piso normal, quanto em uma região de montanha e tal. Uma região mais hostil, né? Então, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Galera, The North Face, ela também tem uma área infantil. Olha que legal. Tá vendo, infantil? Aqui as roupas pras crianças, ó. Então, se você vai viajar, principalmente até pra fora do Brasil, né, pessoal? Que você precisa comprar roupas especiais. Tá vendo essas botas aqui, ó? Elas são bem quentinhas, cara. O material é muito, muito bom, né? Não tem nada o que falar. The North Face é conhecida por ser uma das melhores marcas do mundo pra você usar. Aí, principalmente, pra quem vai fazer turismo, vai fazer viagem, né? Até pra você que quer se vestir bem, mas gosta dessas peças que tem uma pegada um pouco mais esportiva, né? Aqui no Outlet Prêmio Grande São Paulo tá rolando bastante promoção, principalmente promoção progressiva, tá bom? Onde você consegue economizar, aí levando mais de uma peça, você consegue vários descontos. Olha que gostosinho esse casaco. Aqui não tem nem como você passar frio, pessoal. E os preços são ótimos. Pelo nível e pela qualidade da The North Face, não tem nem o que dizer, ó. Tava custando 799 e ele tá saindo por 719 reais. Olha só que peça mais bonita, né? Diferenciada demais, tem várias cores. Tem uma sessão aqui focada pras crianças, pessoal. Uma sessão infantil, tá vendo? Desde calça, tem também vestido, tem tudo aqui pras crianças, tá bom? Vai deixando aquele like. Vou deixar o link da The North Face, do site oficial, também na descrição pra vocês poderem conferir. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se tiver alguma coisa que vocês queiram ver aqui, comenta aí embaixo que eu trago vídeo pra vocês. Eu tô sempre passando por aqui. Tem bastante coisa que dá pra trazer pra vocês. Eu achei lindo demais esse agasalho aqui, pessoal. Muito bonito mesmo. Tamo junto. Até o próximo conteúdo. Eu tô aqui na The North Face, do Outlet Prêmio Grande São Paulo. E eles têm tênis aqui pra você que vai... Ah, o estilo bota, né? Pra você que vai pegar neve. Então é uma boa oportunidade pra vocês passarem aqui e darem uma conferida também. Se tiver algum produto específico da The North Face que vocês queiram que eu mostre, galera, coloca nos comentários que eu dou uma passadinha aqui durante a semana e trago pra vocês. Mas as peças são muito lindas. E o legal é que esse tipo de bota, ela já tem um sistema pra te aquecer. Tá vendo que ela tem ali, ó? O Heat Seeker, tá vendo? Então é uma bota bem diferenciada. Olha o tipo do solado dela. Então você que vai viajar pra regiões de neve, aqui no Outlet Prêmio Grande São Paulo, você consegue encontrar essas peças, tá? Isso acaba sendo bem legal. Então isso aqui é uma bota específica pra quem vai pra uma região mais hostil, né? Um ambiente aí onde você vai ter um frio muito grande, onde você vai passar pra uma região de neve. Lembrando que você tem que sempre se aquecer, tá, pessoal? Porque quando você vai pra um local onde tem muita neve, você não pode deixar nenhuma parte do seu corpo de fora, porque senão você pode ter problemas, tá bom? Principalmente os pés, né? Que é onde o frio realmente pega. Então por isso que vale a pena você tá muito bem vestido aí. Principalmente se você vai viajar pra um local onde o frio ali passou de menos 10, menos 15. É importante você tá bem agasalhado, né? E essa bota aqui, ela é muito linda, ó. Waterproof. Tá vendo a prova d'água? Muito linda, cara. Muito linda mesmo. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Se vocês gostam de conferir os produtos assim, coloca aqui nos comentários. Tá bom? Vou deixar o link oficial da Denar Face pra vocês também aí na descrição pra vocês poderem acessar. Tamo junto. Então, próximo conteúdo, gente. Tchau, tchau. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui na loja da Cano, aqui no Outlet Premium Grande São Paulo. E olha só essa promoção que top, galera. Eu achei essa jaqueta muito bonita. Tava passando aqui na frente agora e vim na vitrine, ó. Ela tava custando R$1.199,99 centavos, né? E tá saindo hoje por quase R$179,99, tá? Não sei quando você tá vendo esse vídeo. Pode ser que a promoção já tenha até acabado. Mas é uma peça muito bonita. Dá pra ver que ela é muito bem construída. Me chamou a atenção pela qualidade da peça, pessoal. E vocês podem montar o look, tá? Ela tava aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês ali do lado de fora. Que dá pra ver que tem uma calça aqui. Pra vocês poderem conferir, ó. Olha que lindo esse look. Tá vendo? É a jaqueta. E aqui nós temos uma calça também. Tava R$299, saindo por R$119,99. Tá rolando bastante promoção aqui na loja. Vale super a pena vocês darem uma conferida, tá? Me chamou a atenção demais essa jaqueta. Olha a quantidade de itens que tem aqui, ó. Aqui o Outlet Premium da Grande São Paulo, pessoal. Ele fica próximo a Itacoa, a Mogi das Cruzes. Fica próximo da Ayrton Senna. Então, é super fácil de vocês chegarem. Tem estacionamento. Vale super a pena pra conferir. Uma promoção muito boa, viu, galera? Saindo de R$1199,99, cara. R$199,99 por quase R$179,99. E olha só os botões que bonito. Como eles brilham. Tá vendo? Bem diferenciado mesmo. Vale super a pena vocês estarem conferindo, tá bom? Deixa aquele like, se inscreve. Se tiver algum produto que vocês queiram saber aqui. De repente você viu aqui no vídeo e quer saber. Coloca nos comentários um minuto que você viu o produto. Que dependendo eu posso voltar aqui e fazer um vídeo pra mostrar pra vocês. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Olá, meninas. Tudo bem? Eu tô aqui no canal Concept aqui no Outlet Premium Grande São Paulo. Olha só esses vestidos, pessoal. Que peças mais bonitas pra vocês poderem conferir, tá? Tem bastante promoção rolando aqui essa semana. Vale bem a pena você dar um pulinho aqui. Olha só o acabamento dessa peça. E diga-se de passagem, o material tem muita qualidade. Eu tô segurando aqui, pessoal. Dá pra ver que o material é bem... Olha, é muito bem construído a costura. Dá pra ver os acabamentos também na lateral. Tem um outro vestido aqui que me chamou bastante atenção, ó. Olha esse. Esse aqui ele acaba tendo um corte mais slim, tá vendo? Olha só como brilha. Aqui na iluminação tá dando pra ver o brilho da peça. Realmente bem diferenciada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, tá saindo por R$459,99. Dá uma passadinha aqui na canal Concept. Muitas coisas legais em promoções. A loja é bem grande, pessoal. Dá pra vocês passarem o dia aqui escolhendo alguns produtos. Tem algumas jaquetas também. Tá? Vai ter bastante coisa. Olha essa daqui. Olha esse material. Aqui não tem como você passar frio. Olha isso. Muito bonito. Bom, se tiver algum item que vocês queiram ver a mais aqui, deixa pra mim nos comentários. Que eu tô dando... Olha esses vestidinhos aqui, ó. Principalmente pra festa, ó. Olha o look especial que dá pra vocês montarem. Uma ocasião especial. A partir de R$199,00, ó. Olha essas blusinhas aqui, ó. R$198,99. Olha o brilho dessa peça. Olha que coisa mais linda. Vou colocar aqui na luz, ó. Pra vocês verem. Olha isso. Nossa, eu gostei demais. Gostei muito do design. Principalmente porque as peças, elas são mais, assim... Não tem a estampa gigante, sabe? São peças mais exclusivas, mais casuais, mais bonitas, sabe? Pra você usar. Pra quem gosta, né? De peças que, assim, são chamativas. Mas não são aquelas peças que ficam, sabe? Gritando a marca pra tudo que é lado. Eu achei o designer muito bonito, gente. Vale bem a pena vocês conferirem, tá bom? Deixa um like de vocês. Se inscrevam no canal. Espero que vocês estejam gostando. E até o próximo conteúdo. Valeu. Gente, olha só que legal essa jaqueta aqui da loja Canal. Aqui no Outlet Premium da Grande São Paulo. Essa jaqueta, ela é feita com pluma de ganso. Olha só. Tem até um exemplo aqui, ó. Na parte da frente, tá vendo? Do que que é essa pluma. Pra vocês poderem conferir. E realmente, ela é muito leve. E eu fiquei espantado. Porque é extremamente leve. E eu acredito que seja até impermeável. Porque é tipo um plástico, sabe? Eu não vou saber dizer com exatidão. Mas eu acredito que ela seja até impermeável. E com certeza deve ser um tecido muito quentinho de se usar. Achei o designer bem bonito. Esse aqui é um tamanho P. Olha só o detalhe do zíper também. O brilho que tem aqui no zíper. É uma peça bem bonita. Vale bem a pena vocês passarem aqui pra conferir, tá? Tem algumas camisetas sociais também. Algumas jaquetas, ó. Tem bastante coisa aqui dentro da loja. Vale super a pena vocês darem uma observada. Olha que lindo o brilho dessa jaqueta. Olha uma jaqueta jeans. Pra quem gosta de algo que brilhe. Olha só na luz batendo. Parece que tá acendendo, né? Realmente é um padrão bem diferenciado aí de construção. Achei bem bonito esse detalhe. Ó, peças a partir de R$199,99. Aqui nós temos alguns modelos de calça jeans também. Estão em promoção de R$379,00 por R$179,00. Olha que lindas essas calças, gente. Com todo o designer aqui do lado. Olha que bacana. Vem deixando aquele like e vem se inscrever no canal. Se tiver alguma coisinha que vocês queiram ver por aqui, coloquem nos comentários, pessoal. Porque eu trago pra vocês, tá bom? Aqui tem alguns vestidos também, ó. Tudo em tom de vermelho. Olha essa calça. Gostei do cabide. O cabide é diferenciado. Primeira vez que eu vejo esse tipo de cabide. Ele tem tipo um camurço aqui, ó. Deixa eu mostrar a calça pra vocês. Aí, pronto. Agora sim. Olha só o detalhe aqui do lado. Bem bonita essa calça, hein? Bem grande. Você vai se sentir bem leve aqui dentro. Olha essas daqui, ó. Esses vestidinhos. Eu mostrei um preto agora há pouco no outro vídeo. Esse daqui é a cor... Vamos colocar um vinho, né? Gostei muito desse designer e sem nada de estampa. Então fica muito discreto. É uma peça bem bonita. Bem elegante, né? Nós temos aqui o logo do canal Concepts, da loja, né? Da marca. Bem legal. Olha essa lá, gente. Aqui é bem levinho, ó. Pra você fazer uma combinação com um look. O legal que tem as meninas aqui, elas podem até ajudar vocês a montarem um look pra vocês. Isso que eu acho bacana. Porque muitas vezes você fica na dúvida, né? São tantas peças, tanta coisa legal, que às vezes você chega aqui e fica na dúvida. O que eu vou levar? Aí você pede ajuda das garotas, que elas conseguem... Olha esse topzinho pra vocês usarem, ó. Vocês conseguem pedir até ajuda pra montar um lookzinho. Olha o tom de vermelho aqui, ó. Já deu pra ver que esse aqui, ó. Já é um vermelho um pouco mais escuro. A gente tem peças mais brilhantes aqui, igual esse daqui, ó. Olha isso. Muito levinho. R$199,99. Tá bom? Bom, é isso. Deixa aquele like de vocês. Se inscreva no canal. Se tiver alguma peça que vocês gostaram e de repente eu não mostrei. Marca um minuto aí no vídeo, que eu dou uma passadinha aqui qualquer dia. Olha essa. Nossa, essa aqui é muito bonita. Ela vai deixar as costas aqui em V, né? As costas abertas, ó. Muito legal. De repente eu mostro pra vocês, tá bom? Só fazer a marcação e eu passo aqui e mostro a peça pra vocês. Olha essa xadrez. Olha, um dia de frio pra você usar. Nossa, muito bonita essa peça. E a qualidade do material é incrível, né? Eu sei que muitas vezes pelo vídeo você não tem a sensação do toque. Mas só de tocar aqui já dá pra perceber que a qualidade do material é muito legal. É isso, gente. Até o próximo conteúdo. Valeu. Tchau, tchau. Galera, eu tô aqui na loja da Crocs, aqui no Outlet Premium Grande São Paulo. E tá rolando bastante promoção boa pros Crocs, tá? Cara, não precisa nem falar nada, né? Eu sou fã da marca. Eu gosto bastante do conforto dela. Principalmente, né, cara? Por causa da construção e da leveza dos chinelos, assim, do calçado. Realmente, pra você usar dentro de casa. Ele é super fácil de colocar. E o bacana é que eles são muito coloridos e tem muita opção de personalização. Olha esse amarelo, que coisa mais bonita pra vocês. Eu gostei muito desse camuflado também, ó. Me chamou bastante atenção essa versão. Se de repente tiver algum modelo que vocês queiram que eu mostre aqui, coloca nos comentários pra eu poder mostrar. Olha aqui, ó. R$269,00. Olha que legal esse roxo aqui, ó. O roxo, a coleção do rosa. Tem um azulzinho também, que é muito bonito. Olha que bacana. Eu gosto bastante dessas versões. Tem o tradicional, que é o preto. Tá? Esse modelinho preto. Esse aqui é um que vende muito nos Estados Unidos, cara. Você vê muita gente andando com esse modelo de crocs aqui nos Estados Unidos. Porque ele tem essa cor azul, que é muito bonito. E também você consegue trazer a parte de trás, tá vendo? Pra não ficar solto. Então, pra colocar é muito fácil. É até uma dica pra criançada usar, né? Porque você consegue colocar muito fácil. Não tem que ficar amarrando. E o pé respira muito. Então, cara, não tem nem o que dizer. A Crocs também tem chinelos, tá, pessoal? Estilo de tira. Chinelinho de tira também. Tem esses modelinhos aqui, ó. Aqui é um chinelo meio que sapatilha, né? Com as duas tiras aqui passando na horizontal. Ele também é bem bonito. Tem algumas versões pra criança também. Aqui na loja da Crocs, do Outlet Premium. Olha só que legal esse laganginho. Que bonito. É um mais bonito que o outro. Aqui é legal você vir com o tempo, galera. Pra vocês poderem estarem escolhendo o modelo que mais te agrada, né? Isso que eu acho bacana. Olha que lindo esse azul. Esse aqui é um azul mais clarinho, tá vendo? E o Crocs dele é um azul bem em bebê. Fazendo o contorno aqui na lateral. Muito legal, né? Olha esse verde limão. Que bonito. Eu gostei bastante desse. Olha o brilho que ele dá. Até no vídeo vocês conseguem ver, né? E o bacana, pessoal, é que não escorrega, tá? Até você que tem, às vezes, um piso mais liso dentro de casa. O bacana de você usar um Crocs é que ele pega muito bem no chão. Então, acaba sendo uma opção muito boa. Pra criançado, né? Que tá sempre correndo de um lado pro outro. Acaba sendo muito legal. Idosos também usam com bastante tranquilidade, tá? Como ele é fácil de colocar. Ele é muito gostoso. A sensação de você usar o Crocs é muito diferenciada. Tá? Bom, vai deixando o like de vocês. Vem se inscrevendo no canal. Vou deixar o link do site da Crocs oficial também na descrição pra vocês poderem conferir, tá bom? Deixa aquele like. Olha esse aqui. Olha que lindo esse rosa. Esse chinelinho rosa. E tá rolando umas promoções aqui, pessoal. De quarta-feira, dá uma passadinha por aqui porque rola promoções especiais, tá? Com descontos aí acima do segundo par. Tem bastante promoção legal. De repente, você viu algum modelo que você gostou. Marca o minuto que você viu o modelo. Que eu dou uma passadinha aqui e mostro pra vocês em mais detalhes. Olha esse daqui de caveirinha. Esse aqui pra criançada também bem bacana, hein? Diferenciado. Eu conheço uma pessoa que faz tatuagem que eu tenho certeza que ela ia amar essa versão aqui. Na hora que eu vi, eu já lembrei dela, já. Tá bom? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vale bem a pena dar uma conferida aqui na loja da Crocs aqui. Tem muita coisa bacana pra vocês. Valeu, gente. Eu tô aqui na loja da Crocs aqui e você consegue personalizar o seu calçado, tá vendo? Dá pra você escolher o que você quer colocar nele. Olha, por exemplo, esse aqui do arco-íris. Tem muita opção. Aqui é adulto, criança. Aqui vai ficar o dia inteiro pra conseguir colocar. E você pode colocar vários. Olha esse da NBA. Esse aqui da NBA eu achei muito bonito, hein? Eu que sou fã da NBA. Cara, eu achei muito legal. Olha esse aqui, as batatinhas. Que coisa mais linda, tá? Dá uma conferida aqui no Outlet Prêmio Grande São Paulo. Tem bastante coisa legal pra vocês. Olha esse. Cogumelo. Deixa eu ver. Ou Lakers. Quem é fã do Lakers aí, ó? Nossa, tem muita coisa aqui, gente. Dá pra ficar horas aqui escolhendo. Olha a pequena sereia. E o acabamento desses pins aqui são lindos. Olha esse. Pra você colocar direto no calçado. Olha só alguns exemplos como fica, ó. Olha esse do Super Mara. Tenho certeza que um monte de gente que acompanha aqui o canal vai amar esse modelo, tá? E aí você vai personalizando. Você vai colocando quantos você quiser nos buraquinhos ali do calçado, tá? Olha aqui, ó. Olha a batatinha. Olha o morango ali, ó. Cara, eu gostei. Unicórniozinho. Deixa eu mostrar pra vocês no detalhe. Nossa, olha esse Crocs aqui, ó. Ele tem um brilho. Primeira vez que eu vejo nessa composição, ó. Vamos ver esse amarelo. O que que tem aqui, ó? A tartaruga. Cara, muito legal. E aqui você vai escolhendo. Então, tem várias opções. Pra vocês acessando. Aqui pra vocês poderem ir conferindo, né, gente? Paris Saint-Germain. Tauane? Tá. Tauane. Se vocês passarem aqui na loja da Crocs, pessoal, fala com a Tauane. Ela trabalha aqui e ela consegue atender vocês aqui perfeitamente. E ajudar você a encontrar o que mais agradar a você, tá bom? Olha esse. Nossa, dá pra ficar horas aqui encontrando pra vocês. Tem um certo... Olha esse aqui da Coca-Cola. Tem a galera que é fã da tampinha de Coca. Nossa, e é pesadinho. Acho que deve ser de metal mesmo esse aqui, hein? Deixa eu ver. Olha lá o que acende, pessoal. Nossa, muito bonito. Mas você vai andando e ele vai piscando, será? Ah, é tipo um movimento aqui, galera. Ah, tá. Vai batendo, ó. Ele vai acendendo. E pra trocar essas baterias aqui, como é que funciona? Ela dura bem. Ah, da Marvel, né? Boa. Eu não tinha visto. Galera, é muito legal essa parte da personalização. Depois eu vou dar uma pesquisada como é que faz pra fazer a troca. Olha essa daqui. Muito top. Qual? Essas daqui? É estrela do mar? Isso aqui? O que é isso? Não, é... É... Neve, eu acho. Ah, e neve. Ela acende bem mais forte, olha. Essa daqui acende muito forte, galera. Bem legal. Deixa eu mostrar essas daqui, ó. Já tem tipo um tecidinho. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aquele like, se inscreve no canal. Se tiver alguma coisa da loja que vocês queiram saber, coloquem nos comentários que eu mostro pra vocês. Beleza? Olha esses daqui mais casual, ó. Bem bonito. Tamo junto, gente. Valeu e até a próxima. Pessoal, olha só que diferente esse Crocs que eu encontrei aqui na loja da Crocs aqui do Outlet Premium Grande São Paulo, tá? Ele tem esse acabamento por dentro e ele é costurado aqui. Eu achei bem bonito, cara. Essa peça, ela é bem diferente, né? Então aqui, meio que você... Se você não tiver usando meia, você já vai ter um conforto muito grande. Ainda mais esses dias que tem feito bastante frio. Cara, vale bem a pena vocês passarem pra conferir. É a primeira vez que eu vejo um Crocs com um tecido por dentro. Deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês. Um detalhe, fazer um 360. E ele, ó, é bem fundo lá dentro, tá vendo? Então na hora que você colocar o pé aqui, você consegue chegar até o final. Dá pra ver aqui. E a sensação de conforto deve ser gigante. Porque os Crocs, eles são muito confortáveis pra você andar. Ainda mais com esse tecidinho aqui na parte de dentro. Eu achei bem legal, tá? Então dá aquela conferida. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui o preço pra vocês poderem conferir. Olha só. 299, preço muito bom pra vocês. Encontrei ele aqui, ó. Só vocês chamarem a tal Anne que trabalha aqui. Ela consegue atender vocês e mostrar pra vocês. Tem algumas peças, galera. Então vale a pena vocês correrem, tá? Pra vocês poderem garantir. Deixa eu colocar aqui. Aí, foi. Agora foi. Aí tem algumas unidades, ó. E aqui nessa parede, tem alguns modelos de Crocs que eles são mais casuais também. Pra quem não gosta de cor tão chamativa, né? Que eu acho muito bonito. Eu gosto dessas cores que chamam bastante. Mas tem alguns modelos que eles já são mais sóbrios. Ó, que lindo esse. Até com o crocodilo aqui do lado, tá vendo? Olha só que lindo. Cinza. Olha só esse daqui. Azul. Tem branco também. Então tem algumas peças bem legais pra vocês poderem conferir. Tá? E tá rolando bastante promoção. Normalmente de quarta-feira acontecem umas promoções bem legais aqui. Vale bem a pena vocês darem uma passadinha. Beleza? Olha só que lindo esse estilo chinelo aqui com as tiras. E dá pra ver que é bem grande, né, pessoal? Então ele é muito macio. Olha só. Olha o conforto aqui, ó. Tá vendo? Bem diferenciado mesmo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer item que vocês queiram ver aqui no detalhe, coloca pra mim nos comentários que eu dou uma passadinha aqui e mostro pra vocês. Obrigado e até a próxima. Valeu. Galera, olha só que achado. Um vendedor veio me mostrar aqui, ó. Tênis da Adidas, cara. 1,99 aqui no Outlet Prêmio da Grande São Paulo. Cara, muito bom mesmo. É um achado isso aqui, pessoal. A gente tá falando de um tênis da Adidas. Tipo assim, é outro nível, entendeu? É outra qualidade por 1,99. Por isso que eu gosto do Outlet. Porque você vem aqui, cara. Conversa com os vendedores. Eles sabem tudo da loja. Eles sabem onde tá o melhor preço. Onde tá a melhor promoção. Por isso que eu falo pra vocês. Vem no Outlet, pessoal. Conversa com a galera. Porque eles mostram pra vocês dos mínimos detalhes, tá? Eu vou deixar até o link do site oficial da Adidas na descrição pra vocês poderem conferir. E diga-se de passagem, esse tênis é bem gostosinho, galera. Olha só a qualidade do tênis por 1,99. Esse aqui é o modelo, ó. Pra vocês darem uma olhada. É o modelo Renning Falcon 2.0. Lindo, 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 lindo demais, cara. Lindo demais essa versão, tá? Vou deixar aqui pra vocês, ó. 1,99, galera. Tênis da Adidas. Lindo demais, cara. Muito legal. Olha o solado dele. Olha como o tênis é bonito. É outro nível. Não tem nem o que falar, galera. Promoção Zassa, tá? Ele tá aqui, ó, no balcão. Do meio da loja, galera. Do meio da loja. Ele tá aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui pra vocês. Dá uma conferida. Falcon não é todo dia que a gente vê os tênis nesse preço, tá? E tem bastante oferta também de outros modelos que são bem bonitos. Olha esse azul por 2,99,99. Olha só esse daqui, esse branquinho. Dá uma conferida aí no link da descrição também, que eu vou deixar o link oficial do site da Adidas. Se eu tiver cupom de desconto, eu coloco pra vocês, tá? Tem esse aqui azulzinho. Esse aqui é verde. Olha só isso. Aqui nós temos alguns outros modelos. Olha o Durama, o SL. Vocês amam aqui no canal. Olha esse aqui. Melhor oportunidade, cara. 2,99. Olha o outro Durama na versão preta. Olha esse Durama com verde limão. Lindo demais, galera. Eu gosto da loja da Adidas por conta disso, né? Por conta das ofertas, das promoções que rolam por aqui. Olha o tênis, o Q-Star. 599,99. Sensacional. Bom, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. E eu tô sempre trazendo as promoções aqui do Outlet Premium pra vocês poderem conferir. Beleza? Tamo junto, galera. Olha esse verde, cara. Que tênis lindo, gente. Que coisa mais linda. 379,99. Tamo junto, galera. Aqui na loja da Adidas tem a sessão de últimas oportunidades, tá vendo? Tem muita coisa com preço top aqui no Outlet Premium da Grande São Paulo. Olha só que legal, cara. Eu achei essa camiseta aqui, ó. Cara, sensacional. Tem muita coisa com preço bem top. Vai deixando aquele like e vem se inscrevendo no canal. Muita coisa boa pra vocês darem uma conferida aqui no Outlet. Eu sempre recomendo pra vocês. Chama o vendedor, conversa com o vendedor e pergunta aquele item que você quer. Qual que é o preço que tá? Pergunta se tem algum modelinho que tá com desconto bacana também. Por quê? Porque os vendedores, eles sabem tudo da loja, galera. Então, eles sabem. O vendedor acabou de me mostrar um tênis que tá por 199, cara. A gente tá falando de um Adidas original. Um tênis de corrida por 199. É muito barato, galera. Você que corre em alto nível aí não precisa falar nada. Eu sou fã da Adidas, né? A marca, a qualidade da marca é outro patamar. Não tem nenhum que dizer. Então, dá uma conferida. Olha só essas peças. Essas aqui são as últimas oportunidades. E às vezes as últimas peças que tem no estoque, se você encontrar o tamanho que serve pra você, aqui tu consegue economizar muito. Olha isso. Olha só essa blusa. Que coisa mais linda. Com touca azul. Olha só que bacana. O bolso, o logo da Adidas aqui do lado. Dá pra você montar uns looks bem diferenciados por aqui. Entendeu? Dá pra vocês montarem muita coisa. Olha isso. Dá pra você usar no dia a dia. São peças bem legais. Olha essa. Pra quem gosta desse logo da Adidas aqui. Esse logo é um dos mais bonitos, na minha opinião. Então, vai deixando aquele like. Vem se inscrevendo no canal. Se tiver algum item que vocês queiram ver. Olha esse. Com a parte reflexiva do logo. Pra quem faz corrida de rua. Você ser visto é muito importante, né? Então, esse daqui acaba sendo, cara. E o bolso tem zíper, tá? Essa daqui tá com bolso com zíper. Tá aqui na sessão de últimas oportunidades pra vocês. Olha a parte de shorts também. Shorts. Tem calça aqui também. Nessa sessão. Olha só. Calça com bolso. Diga-se de passagem. Esse verde aqui é muito bonito. Última peça. Tá vendo? Tava R$ 599,99. Tá saindo por R$ 399,99. Olha isso. Na sessão de últimas oportunidades. Então, aqui, galera. O que tiver aqui. Quem chegar primeiro vai levar. Entendeu? Aqui dificilmente vai ter peça ainda em estoque. Pra você usar. Muito difícil. Olha essa. Nossa, essa rosa é muito bonita. Tá pra você dar de presente pra alguém. É uma ótima... É uma ótima sugestão. Olha essa roxa. Tem a galera que gosta muito de camiseta roxa. Da Adidas aqui no canal. Vocês curtem bastante, né? Eu também gosto muito desse roxo aqui da Adidas. É muito bonito. É bem tradicional, né? É uma peça bem bacana. Bom, vem deixando aquele like. Vou deixar também o link do site oficial da Adidas na descrição. Se eu tiver cupom de desconto, eu coloco pra vocês aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Valeu. Galera, eu tô aqui no Outlet Premium na loja da Adidas, cara. Esse tênis tá em promoção. Tênis de corrida. É o modelo Latin Run. Tá vendo? O preço dele tá baixíssimo. Eu vou fazer um vídeo agora no canal. Com certeza vai acabar. Aqui no Outlet Premium da Grande São Paulo. Cara, tá muito barato esse tênis, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho e confere o vídeo dele. Certeza que não vai durar. Na hora que eu postar, a galera vai vir correndo aqui pra poder pegar. Certeza, certeza. Galera, olha só. 219 esse modelo de tênis aqui da Adidas no Outlet Premium da Grande São Paulo. O tênis tá em promoção. 219, pessoal. Um tênis de corrida, cara. Pra você usar pra fazer atividade física. Pra você usar pra rodar o dia a dia. O preço tá muito top, galera. Isso aqui foi um vendedor que me falou sobre esse tênis, tá? Eu nem achei ele aqui nas prateleiras. Um vendedor veio e me mostrou esse tênis. Olha só que bacana. Por isso que eu falo pra vocês. Converse com os vendedores quando vocês vão no Outlet. Pergunta, fala. Vendedor, tô querendo pegar um tênis de corrida. Tem alguma promoção aí de última hora? Tem alguma promoção rolando? Algo realmente fora da linha? Com certeza eles vão conseguir te mostrar. E olha como esse modelinho é lindo, pessoal. 219. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo já tenha até acabado, né? Então dá uma passadinha aqui no Outlet Premium da Grande São Paulo. Pra vocês poderem conferir. Inclusive, galera. Eu vou deixar o link do site oficial da Adidas na descrição pra vocês. Se eu tiver cupom de desconto, eu coloco aí pra vocês também na descrição, tá? Mas 219, um tênis original desse, ele é levinho, cara. Pra correr deve ser realmente um tênis bem confortável. Eu sou fã da marca Adidas. Não tem nem o que dizer. Gosto bastante. Ainda mais eu que faço corrida, né? Eu sou, cara, apaixonado pela qualidade, pela construção, pela beleza dos modelos. Eu acho impressionante. Beleza? Vem deixando aquele like. Vem se inscrevendo no canal. Vem ativando o sininho. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Sempre que tem novidade boa, assim, coisa boa, eu trago aqui pra vocês poderem ver. Pra vocês poderem conferir. Então, aproveita, gente. Deixa aqui o like. Se inscreve. Compartilha no grupo da família. Manda pros amigos. Promoção simplesmente sensacional aqui no Outlet Premium da Grande São Paulo. Aqui na loja da Adidas. Tamo junto, pessoal. Tchau, tchau. É legal o que eu achei aqui na loja da Adidas do Outlet. Cara, chuteira por R$149,99, galera. Aqui no Outlet Premium. Na loja da Adidas. Já deixa o like de vocês. Já se inscreve no canal. Não é todo dia que a gente vê chuteira nesse preço, galera. Muito, muito acessível mesmo. Pra quem quer jogar futebol aí, a garotada, a criançada, até os adultos também. Vale bem a pena vocês darem uma pulinha aqui, gente. Pra poder conferir. R$149,99. Eu vou deixar o link do site da Adidas na descrição também. Se você tiver cupomzinho de desconto, eu coloco aqui pra vocês na descrição. Pra vocês poderem acessar e conferir. Oportunidade única. E olha que chuteira linda, pessoal. Esse tipo de solada aqui gruda muito bem no chão. Então, a qualidade da Adidas é absurda, né? Não tem nem o que dizer. A qualidade da Adidas é sensacional. Eu sou fã da marca. Porque a construção dela é muito boa. Os tênis duram muito tempo. É realmente, assim, impressionante, tá bom? Vem deixando aquele like. Vem se inscrevendo no canal. Vem ativando o sininho. Vem compartilhando. Se tiver algum item da loja da Adidas que vocês queiram, que eu mostre pra vocês. Aqui tem tênis de corrida. Tênis pra caminhar. Casual. Tênis mais voltado pra moda. A Adidas, ela é muito completa, tá bom? Nos seus itens. Então, deixa aquele like. Se inscreve. Ativa o sininho R$149,99, pessoal. Tava R$279,99, tá? Por R$149,99. Não sei até quando vai durar essa promoção. Mas vale a pena você dar uma passadinha aqui no Outlet Premium, na loja da Adidas, pra poder conferir, tá bom? É apaixonante mesmo, pessoal. Esse preço aqui, galera, você não encontra em qualquer lugar, tá bom? Só aqui no canal vocês vão conseguir ver essas promoções. Eu tô trazendo muito conteúdo pra vocês aqui do Outlet. Muita promoção boa. Eita, até voou aqui, ó. Fiquei até tão espantado que até voou. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ótima oferta pra vocês em chuteira. Tamo junto, gente. Até o próximo conteúdo. Valeu!